Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou te passar mais uma super dica de como você pode ganhar dinheiro trabalhando em casa, ou conseguir uma renda extra, um dinheiro, no final do mês. E quando eu falei que é uma super dica é porque é mesmo, é algo que eu já tinha pensado em fazer e eu acredito que todo mundo em algum momento da vida, tá, parou e pensou em fazer isso. Mas por algum motivo, que eu vou enumerar aqui do lado, a pessoa acabou não conseguindo levar a ideia pra frente. E o que eu quero mostrar pra você é uma plataforma que dá a possibilidade da gente tentar justamente ver se a gente viabilizaria isso e daí fazer o que? Ganhar dinheiro com o nosso trabalho em casa, o nosso trabalho à distância. Mas qual é a ideia, professor? A ideia é você trabalhar com a Montinque. E o que é a Montinque? A Montinque é uma plataforma digital que possibilita as pessoas a terem uma loja virtual. E nessa loja virtual você vai poder vender suas canecas, suas camisetas, eco bags, máscaras e outros produtos que vão ser ainda incorporados a essa lista com suas estampas, seus desenhos, suas frases, suas memos e por aí vai. Você pode até me falar, mas professor, já existe um monte de lugar que se faz isso. Mas o que me chamou a atenção da Montinque é a facilidade com que você tem de fazer todo esse processo. E eu vou mostrar para vocês como que no meu caso a Montinque foi fantástica comentando cada um daqueles seis itens que são justamente os problemas que travam a gente a entrar nesse negócio virtual, nesse negócio digital e ao mesmo tempo perder oportunidades que de repente já foram até parte do nosso sonho. Vamos lá então. O primeiro ponto que trava a gente é a questão de arte. Mas quando eu falo de arte é aquela questão da gente achar que deve fazer um desenho perfeito que a gente tem que ser aquele sujeito que faz os desenhos na escola e todo mundo fala uau. É claro que uma pessoa dessas vai conseguir fazer um trabalho que eu ou você que não tem essa habilidade artística conseguiríamos fazer. Mas percebam que tudo aquilo que tem lá na Montinque é para facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, você sabia que a maioria das camisetas que são comercializadas são camisetas com frases bacanas, legais, descoladas, que atendem a um público específico? Então se eu sei que a maioria das camisas vendidas são com frases, Por que não fazer frase descolada para o pessoal que compraria a minha camiseta? Percebeu o que eu quero mostrar? Às vezes a gente já até pensou nisso, mas não tinha percebido que tem um lugar em que eu posso fazer isso e ver se as coisas viram sem ter que desembolsar. Isso foi algo que me chamou muita atenção na Montinque. É claro que sempre vai haver um padrão técnico para você mandar a tua arte. A questão do tamanho, porque não é impresso em toda camisa, tem um local certo para você colocar estampa, você tem que mandar em fundo transparente, mas eu vou ser sincero com vocês. A maneira como isso é transmitido para você é muito mais clara do que muitos outros lugares, que às vezes parecem ser uma melhor opção, mas que depois você vai tendo um monte de surpresa e você não vai tendo uma maneira de entregar aquilo que eles querem para colocar em prática ou executar a sua ideia. Então eu achei muito legal, achei muito prático e resolvi mostrar para vocês justamente como é fácil essa questão de elaborar ou criar uma arte lá dentro da Montinque. É muito fácil e como você pode testar e já tem ideias, fica mais fácil ainda desenvolver aquilo que você tinha pensado, aquilo que você sabia que era o teu público, os teus seguidores, o pessoal que trabalha com você, o pessoal que joga bola com você. Pensa só quantas possibilidades que existem. O segundo ponto que eu coloquei é a questão de investimento. É muito caro você fazer a loja, você entrar nessa questão de domínio, enfim, quando você vai ver, na realidade você está pagando muito para criar uma loja virtual. Sem falar também que mensalmente ela acaba tirando de você um valor muito alto. No caso da Montinque não é assim. Primeiro que eu falei para vocês, gente, você vai ter três dias gratuitos se você entrar pelo site da Montinque para fazer sua loja, testar, ver como ficou e ver se é bacana, se você se adaptou. Três dias gratuitos. Mas aí tem uma surpresa que o professor Alexandre conseguiu para você. Se você entrar pelo meu link que está aqui em descrição do vídeo, você não vai conseguir três dias gratuitos. A gente vai dobrar isso. Você vai conseguir seis dias gratuitos para teste. E aí você vê se se adaptam ou não. Mas eu tenho certeza que vai se adaptar. E a Montinque também. Por isso justamente que faz isso. Mas tenta. É melhor a gente tentar do que a gente... Ah, eu tive ideia. Oh, que ideia legal, mas não dá. Mas... Tenta. Porque amanhã você pelo menos coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Porque você está tentando conseguir algo, fazer a vida mudar. Agora se você só ficar no pensamento, não partir para a ação, nunca vai dar certo. Seis dias para testar. Testa. Não deu certo? Sai. Deu certo. Vê o que você vai fazer. Por exemplo, a Montinque. Tá? Seis dias deu certo. Olha, é isso que eu quero, eu vou continuar. Você pode pegar e fazer o seguinte. Você quer continuar por quanto tempo? Um mês. Então, R$79,00 você paga e fica mais um mês. Não, eu quero pagar um pouco menos, eu quero ficar um ano nesse negócio que eu achei bacana. Você vai pagar, eu anotei aqui, R$397,00. Gente, R$397,00, se a gente dividir isso por um ano, R$397,00 por ano, vai dar o quê? Não vai dar aquele R$79,00, tá? Se você optar pelo plano anual. Vai dar menos de R$34,00 por mês. Onde que você monta uma loja, uma loja virtual, que depois eu vou mostrar mais benefícios ainda, e paga somente R$34,00 por mês. É um pouquinho menos até. E fora isso, gente, olha só como é profissional. Você vai ter ali o pixel do Facebook, você pode colocar para acompanhar o que está acontecendo. Você também pode fazer o quê? Você pode integrar com o Google Analytics. e não tem limite de produtos que você pode colocar ali para vender. Então, realmente é algo fantástico, tá? Eu acho que quem teve a ideia, quem já pensou em algo, não perde nada por pelo menos tentar. E olha, você vai ficar surpreendido como eu fiquei. O terceiro ponto que eu tinha falado era o layout. Não adianta nada você ter uma ideia legal, um produto legal, ficou bonito o produto, mas a loja ser feia, tá? E acontece o quê? Quando você vai em outras plataformas, eles podem até falar para você, ó, legal, vem aqui, você paga tanto e tem a plataforma. Mas a loja é feia. Aí você quer ter uma loja mais bonita. Você tem que pagar um absurdo, tá? Então, gente, não adianta nada você ter um preço bom, você ter uma estrutura legal, mas não ter uma página bonita. E aí, vai vendo aí como é que ficou a minha página. Eu achei super legal. E além da página, a estrutura da página, a página em si ser bonita, ser bacana, você pode personalizar. E foi o que eu fiz. Eu coloquei o banner lá do Informativo Jovem Aprendiz, a minha foto ali de perfil. E, ó, eu, enfim, eu amei. Eu achei que tem um visual muito bacana. O layout da página é bacana, o visual é legal e faz realmente a pessoa navegar. Porque é legal, é bacana demais. É bom sempre lembrar que você não vai poder fazer tudo o que quer. Porque é uma plataforma que segue alguns padrões. Mas tem como personalizar alguns itens e ficar com visual como que eu fiz, tá? O quarto item que eu falei pra vocês é Logística e Produção. Falando de Logística e Produção, quando eu comecei os meus negócios digitais, eu comecei com uma página de classificados de venda de veículos. E, gente, eu ia em um encontro de antigo mobilismo, era muito legal, muito bacana, e eu ia imprimir camisas, tá? Camisetas, pra vender, pra dar pro pessoal fazer minha propaganda. E era uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia. Era a camisa que não estava pronta, era a estampa que não saiu, era um problema de mandar que não teve como colocar no ônibus, não teve como colocar na transportadora. Era uma dor de cabeça que você não faz ideia. Eu perdi há mais tempo correndo atrás de camisetas para os eventos, do que praticamente fazendo aquilo que eu devia, que era ganhar dinheiro no meu classificado online. Por que eu estou falando isso pra vocês? Porque quando eu vou colocar um produto pra vender, uma camiseta, uma caneca, eco bag, ou seja lá o que for, eu não quero ter dor de cabeça com isso. Eu não quero saber onde é que eu vou comprar a caneca, onde é que eu vou mandar silcar, ou de repente estampar. Gente, olha só, até os termos que eu estou usando com vocês, eu não sei se são os corretos, tá? Então o meu negócio, eu não sei fazer camisa, fazer camiseta, eu não sei estampar, silcar, ou seja lá o que for. O que eu sei é aquilo que eu converso, que é transmitir conhecimento e dar dica pra vocês. Eu tenho que me concentrar nisso. O produto que eu vou vender é uma coisa em separado, que eu quero que outra pessoa tenha dor de cabeça. E a Montinck é quem vai ter essa dor de cabeça, por assim dizer, correndo atrás de quem é que vai fazer a caneca, como é que a minha imagem, a minha frase, o meu desenho vai parar na caneca, na camiseta, ou seja lá o que for. Se der defolução, quem vai receber é eles, quem vai contatar cliente é eles, quem vai fazer a ligação com o banco é eles. Então, eu não preciso me preocupar. Uma vez que eu criei o produto, vai ser esse desenho, vai ser essa frase, vai ser essa meme. Uma vez que eu criei, acabou os problemas. E aí tem uma coisa muito legal que eu vi lá e já cheguei a dar uma olhadinha, gente, que é o acompanhamento que você tem das vendas, eles têm gráficos, tem uma página só de informação mostrando isso pra você. E também uma outra que mostra a carteira tua, como tá, quanto de grana entrou, como que tá a perspectiva. Fez-se a venda. Quando é que você vai receber? Tem um tempo pra pessoa poder devolver o produto. Se não houve essa devolução, a pessoa aceitou o produto, ficou com ele, entre 14 e 30 dias o dinheiro cai pra você. Mas dá pra você ir acompanhando como é que estão essas vendas. Então, gente, é muito legal. Você não precisa se preocupar com isso. E quem já tentou fazer isso, passou pelo mesmo problema que eu. Teve a mesma dor de cabeça. E a gente não quer isso. Então, perceba, lá você tem esse apoio, você tem pessoas que conhecem do assunto e que vão cuidar disso. O quinto item que eu falei pra vocês é sobre plataforma. Você entra lá, tá tudo pronto, aqui é isso, aquilo é lá, mas, muitas vezes, você vai percebendo que trabalhar na plataforma é difícil. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu entrei, quando eu criei a minha loja, eu fiquei bobo, eu personalizei ela de maneira muito rápida. Foi 15 minutos no máximo, e a minha loja estava montada. Então, isso me espantou muito. Tem um local, gente, eu não vou citar nome, porque fica chato, eu acho até antiético, mas tem um lugar que entrou em contato com mim e falou, põe teu produto lá que a gente vai vender. E aí aconteceu o quê? Gente, o preço era um absurdo, tá? O preço que a pessoa ia pagar pra adquirir o meu produto era um absurdo. Eu não podia modificar as margens que estavam lá de lucro meu. Então, olha, não é questão de mexer enquanto sai a camisa, enquanto sai pra colocar a tua frase, enquanto sai a questão... Não é isso. Eu tô falando de mexer na minha margem. Olha, eu não quero ter uma margem de 100 reais. Eu não quero ter uma margem de 40 dólares. Eu quero ter uma margem de 10 reais. Tá ótimo pra mim. Mas nem isso eu podia mexer. E na Montinque foi completamente diferente. Eu pude mexer na margem que eu vou ganhar. E, portanto, baratear o produto ou, de repente, deixar ele um pouquinho mais acima pra financiar justamente os projetos que eu tenho. Então, percebam essa facilidade, esse jogo de cintura que eles têm, em dar pra você essas possibilidades. Isso aí é muito importante. E, ao mesmo tempo, também essa facilidade. Eu quero criar um produto. Olha, eu quero colocar essa informação. Eu quero fazer isso e aquilo. Dentro de um limite, você pode fazer e você faz de maneira simples, fácil, é muito intuitivo. Isso é bacana. O bacana é você fazer e ver o resultado. E isso foi o que eu fiz e estou falando pra você. Tenta. Tenta porque é muito bacana. Não gostei. Ótimo, não gastou nada. Mas tentou. Não ficou com a bunda na cadeira esperando tudo cair do céu. Aí merece cinta. E o sexto ponto que eu coloquei pra vocês é a questão de suporte. Eles têm um suporte bem bacana. Se você tiver alguma dúvida, já tem lá um monte de informação sobre como você resolve isso, como resolve aquilo. eles estão lá pra te dar apoio. Então, gente, você não fica a desejar na questão de suporte, na questão de ajuda pras dúvidas que surgirem, tá? Mas como é muito intuitivo, vai ser muito raro você necessitar de um apoio. Mas quando necessitar, vai ter. Pessoal, essa então era a dica que eu tinha pra passar pra vocês sobre uma oportunidade de fazer dinheiro em casa. E, por favor, prestem bastante atenção no que está acontecendo no mundo e vejam justamente como que é uma ótima oportunidade. Você assiste televisão, todo mundo fechando lojas, o comércio fechando, não tendo possibilidade de continuar com as portas abertas. Quem abre a porta não vê cliente entrando. Então o mundo caminha realmente pro digital, pro virtual. E quanto mais cedo você tiver uma experiência, mesmo que seja uma experiência como essa que eu estou passando pra você da Montinque, que não é como uma loja virtual e também uma loja física que a pessoa tem produtos em estoque e coisa e tal, não deixa de ser uma grande experiência que você vai ter. E por um valor muito baixo. E pode te surpreender. É claro que algumas pessoas vão se adaptar e vão amar. Outras vão perceber que não é bem a praia dela. Mas de qualquer maneira, não deixa de ser um aprendizado. Então eu incentivo muito você que puder a fazer justamente esse teste. Pode e vai mudar a vida de muita gente, eu tenho certeza. Aqueles seis dias que eu falei que você consegue gratuitamente pra testar a plataforma estão aqui em descrição do vídeo. Tem um link aqui que você clicando você vai conseguir. Se não clicar aqui você vai conseguir o tradicional. Então entre pelo meu link que você consegue esses seis dias, o dobro de tempo pra fazer o teste. Espero que você tenha gostado, que dê tudo certo. A gente se vê no nosso próximo vídeo ou na nossa próxima dica. Tchau, gente!